Bolo fake pra ficar bonito no Instagram, noiva que não veste branco, homem pegando buquê? Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Casamento, que maravilha, quem aí já é casado? Você? Que pena, mais um soldado abatido. Tô brincando amor, ó a aliança aqui, tá tudo certo, eu amo estar casado, tá bom? Inclusive eu nem sinto falta de me encontrar com meus amigos solteiros toda sexta noite pra tomar aquela gelada e jogar uma sinuca no bar da esquina, acreditem, eu não sinto falta disso. Mentiroso! Mas o que está por trás dessa união milenar que resiste até hoje ao teste do tempo? Bom, você não precisa ser o Fábio Júnior e ter casado sete vezes pra descobrir a importância do casamento. Será que o casamento foi instituído por Deus? Ou será que é apenas um costume passado de geração em geração? Ele serei fiel, que Deus me ajude. Só sei de uma coisa, se o homem é o cabeça da relação, a mulher é o pescoço, que vira a cabeça pra onde ela quiser. Qualquer um que tem mulher em casa sabe exatamente do que eu tô falando. Lá em casa eu sempre dou a palavra final, que é sim, senhora. É, vamos combinar uma coisinha aqui. Ser solteiro é bom e tal, mas chegar em casa e ouvir aquela frase maravilhosa, por onde que você estava, desgraça? Não tem preço. Ficou bem, falou bem. Gostou, diretor? Aprovado? Que bom. No tocante ao casamento, eu acho o casamento uma coisa sagrada. Eu defendo tanto o casamento que já casei três vezes. O meu filho, 02, já casou. O 03 também já casou. Eu quero só ver quando chegar a hora da Laurinha. Não quero nem pensar nisso, mas eu acho que o 04 vai me dar mais trabalho no tocante ao casamento, ok? Inclusive, já que tocamos no assunto aqui, vão algumas dicas de um homem casado com lugar de fala pra vocês que pretendem ter um casamento duradouro. Vamos para o quadro 5 conselhos para manter um casamento longo e feliz. Dica número 1, jamais aceite um pedido de amizade da sua ex no Facebook. Isso é muito importante. Não importa quantas vezes ela tente te adicionar. Dica número 2, sua mulher estará sempre certa. Mesmo quando ela estiver explicando as regras do impedimento de futebol, ela ainda vai estar certa. Se ela, por exemplo, falar que o impedimento é quando o jogador que pega a bola não é do mesmo time do Bandeirinha, por mais sem sentido que isso possa parecer, ela acertou, ok? E não tente contrariar. Ok, se eu estou errado e a Laura está certa, isso é uma coisa muito fácil. Laura está certa, é simples, muito obrigado. Ok, se nós ambos estamos certa, não importa. Laura está certa, muito obrigado. Eu gostaria de ser feliz do que ser certa. Se eu estou certa e a Laura está certa, não importa. Laura ainda está certa. E se nós ambos estamos certa, a Dona está certa. Dica número 3, se ela perguntar se a amiga dela é bonita, a resposta sempre é... Não reparei, amor. Isso te salvará de uma DR mais tarde, da madrugada inteira com cara feia. Dica número 4, estou com dor de cabeça. É um código universal que você tem que entender que significa... Quero receber carinho, mas não estou muito afim de fazer sexo. É, isso acontece bastante. E por último, a dica 5, como usar corretamente o sim e o não. Parece simples, mas presta atenção. Exemplo, a resposta para... Amor, eu engordei? É sempre não. Sempre não. Já a resposta para... Amor, minha comida é mais gostosa que a da sua mãe? É sempre sim. Viu como é fácil? Agora, isso não vale para quando ela responder... Preste atenção. O sim dela pode significar não. E o não pode significar um sim. É o quê? É, eu sei que é confuso mesmo. Ninguém falou que seria fácil. Quer moleza? Senta no pudim. Ó, confirmou. Alô, pessoal. Casamento é uma coisa difícil, meu filho. Não existe esse negócio de achar a pessoa perfeita. A sua função, quando você casa, é amar aquela filha da puta até o último de seus... Vocês deram isso. Mas é isso, né? Até os últimos dias da sua vida, porra. E outra coisa, não tem graça nenhuma você não achar defeito na pessoa que está ao seu lado. E perdoá-la infinitamente. Esse é o casamento, meu filho. Agora, se você quer viver que nem o Peter Pan, indo para a balada até 40 anos, tomando vodka energético, é problema seu, porra. Mas você tem que crescer, tá certo? E a minha função é falar isso na sua cara. Casamento é dureza, é entrega, é escolha, é a decisão pessoal de amar alguém até que a morte os separe. No programa de hoje, iremos entender um pouco mais sobre essa cerimônia comum a todas as famílias. Vamos comparar as festas de casamento de antigamente, mais modestas e tradicionais, com essas festas modernas e cheias de pirotecnia de hoje em dia. Será que a simplicidade está dando lugar ao exagero? Comenta aí o que você acha antes de começarmos o assunto. Vamos ver se a sua opinião continua a mesma até o final do programa. Eu lerei todos os comentários e serei democrático. Vocês vão colocando as likes, tá? Pá, 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 aí, tá bom? Bom, vamos lá. Naquela época, algumas pessoas faziam o civil e o religioso ao mesmo tempo, mas era muito comum optarem por fazer o civil antes, o que geralmente era de manhã no cartório só com a família. Havia um alto nível de formalidade e a vestimenta dos parentes era parecida com a que você usou na formatura do seu sobrinho. E na sequência já rolava um almoção. Almoção caprichado na casa de um dos noivos, porque ninguém é de ferro. O povo gosta é de encher o bucho e dar aquela papiada. Era hora de reunir os mais chegados para prestigiar o grande momento na vida dos pombinhos. Olha só, a hora do almoço, para mim, já era uma grande alegria. Eu já catava um cunhado ali, já pegava um padrinho ali e falava assim, ó, vamos fazer aqui um almoço diferente. Às vezes atravessava ali, tinha ali a casinha bonitinha, mas às vezes tinha uma padaria perto, aquele açougue. Já atravessava ali com o cunhado, com o padrinho e falava assim, ó, vamos dar um presente aqui, pegar uma carne de qualidade. No final da tarde ou à noite, rolava o religioso seguido de festa para os demais convidados que não estavam no cartório nem no almoço. Uma aglomeração já se iniciava na praça da cidade, em volta da igreja, com os curiosos que ficavam de butuca só para ver quem é que estava se casando. Naquela época não tinha essa frescura de making of da noiva, não, e hoje tem making of do noivo também. No máximo, algum parente que tinha aquela filmadora clássica, JBC, fazia uns registros da noiva antes dela sair de casa. E enquanto a noiva não dava as caras na porta da igreja, o seu tio do interior já grudava a câmera em você e nos rostos dos convidados esperando, mas com aquele zoom absoluto, né, era um zoom que pegava a íris. Na tua cara. Não, era só zoomzaço na cara e a avó sempre reclamava, né, pra que tira essa câmera daqui? Era uma coisa normal. A câmera não era esses celulares pequenos que filmavam em 4K, não. Era um trambolhaço com um canhão de luz apontado contra você que te cegava de tão forte que vinha com a luz em cima, né, que precisava iluminar. Nessa hora, a gente não sabia onde enfiar a cara, era muito constrangedor. Alguns encaravam a câmera como se ela fosse uma assombração em pessoa e você fugia, né, você fugia da câmera, porque era um negócio gigantesco na tua cara. Enquanto isso, a cara de animação do noivo muitas vezes era contagiante. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? E eis que finalmente chegava o tão aguardado momento, a hora da fé. Não, confundi aqui, a hora da noiva, claro. E não tinha essa de carro chique, carro importado, era o carro que tinha, geralmente de algum tio que morava perto e não se importava em chegar depois de todo mundo. Os vestidos eram bordados, com mangas volumosas, um véu gigantesco, eram muito bonitos. E geralmente era emprestado e a mãe da noiva só levava na costureira pra fazer alguns ajustes, quando também não era ou da mãe ou da avó. Tinha isso, né, que guardava pra filha, era uma tradição. Passava de geração em geração o vestido. Exatamente, era moda também, naquela época, o buquê cascata, com flores que iam caindo e escondendo as mãos, parecendo uma cascata mesmo. Será que era mais fácil pegar quando a noiva jogava? Eu nunca consegui pegar o buquê quando jogavam, porque eu era baixinha e não tinha muita força pra pular e agarrar o buquê. As minhas irmãs casaram primeiro que eu e foi muito lindo, porque elas levavam o buquê orgânico que fazia fotossíntese durante a cerimônia. Era muito bonito. O meu casamento foi na floresta, celebrado pelo pajé de Irceu e pelo cacique Luiz Inácio. Foi muito bonito e sem nanomísseis, tudo orgânico e tal. E as madrinhas? Cada uma ia com a roupa que tinha. Sem essa necessidade de todas irem combinando com uma cor, os padrinhos também. Era o terno que cabia. O padre dava bênção, os noivos trocavam as alianças, se beijavam e todos partiam pra festa. Eu quero saber se você, quando você foi trocar a aliança, se você errou o dedo ali, de nervosismo. Acertou? Não, acertei o dedo. De primeira? De primeira, né? Mira de CS, pô. Só HS. E a gente convidava todo mundo. Não importa se você não via aquele seu amigo faz 20 anos, tudo era motivo pra convidar. Hoje em dia o pessoal fica até na dúvida se convida a própria mãe. Nessa época não tinha inventado o segurança na porta de festa. E ninguém sabia direito que era um cerimonialista. A entrada era livre e o que não faltava eram os penetras. Não à toa, depois os noivos iam ver as fotos e não reconheciam metade do público que tava ali. Isso não aconteceu no meu não, tá? No seu não tinha penetra? Não, não, não tinha. Isso, isso. Muito poderoso. Isso, tudo certinho. Foi moderno. Foi moderno. Mas o moderno, o tradicional. Não fugir do clássico. E se a festa era longe, e geralmente era? A minha foi. A minha foi porque a minha família é de Santos, né? Então teve que vir pra São Paulo. Longe, longe. Por quê? Alugaram uma van, então. É, eu ofertei uma vanzinha pra família porque o casamento tem que ser na cidade, na terra da noiva. Isso também é uma lei. Ah é? A tradição é isso aí? Tem. Você não pode deixar a família da noiva a principal. E falando em translado, naquela época, quem tinha a sua gloriosa Brasília, o seu Fusca, ia de carro mesmo. E o povo que não tinha, alugava uma van pra chegar todo mundo junto. Casa de festas chique, o casamento na praia de frente pro mar, tá doido? A festa era na casa dos parentes dos noivos. Todos os cômodos eram ocupados e sobrava gente até na calçada. E se você tivesse sorte, aquele tio que era pastor dava um jeito de fazer no salão da igreja mesmo. Se hoje a pessoa gasta o valor de uma casa pra fazer uma festa, com cerimonial, buffet, DJ e o escambal, antigamente era tudo em família, tudo feito pela família e custava nem a metade do valor. Loucura, loucura, loucura. Eu não vejo problema nenhum em gastar o valor de uma casa no seu cas... O valor de uma casa nova no seu casamento. Até porque as minhas festas e o meu casamento foram pagos com o dinheiro dos patrocinadores. E o que não poderia faltar na minha festa, maestro Billy, som na caixa. O rango era simples, mas muito gostoso e todo mundo ajudava a fazer o banquete. A família mesmo que cozinhava, os preparativos, já começavam uma semana antes do casório. Hoje tem festa chique que o povo passa fome, mas naquela época era o contrário, tinha muita fartura. E ainda tinha que sobrar espaço pro bolo, gigante, imenso, que às vezes desafiava as leis da física e conseguia ser maior que a mesa. Bolos de dois, três, quatro andares ou mais. Meu amigo, naquela época o bolo era maior que a porta. Tinha que inclinar pra entrar nos lugares e você já viu essa cena. Cara, agora que você escreveu, eu vi a galera meio que... Dobrando o bolo assim, né? É, não, você virava e ficava uma galera assim, né? Isso, pra não cair. Como se adiantasse, né? Se o bolo caísse, essa mãozinha aqui adiantasse alguma coisa. Era bolo mesmo, de verdade. Nada de bolinho fake pra ficar instagramável. Geralmente eram feitos na padaria do bairro ou por alguma confeiteira de mão cheia da vizinhança. E era justamente nessa hora que passava aquele tio com a filmadora bem na sua cara quando você tava comendo. Isso é maravilhoso. Quando eu vi a filmadora apontando pra mim e eu fazia aquela cara, sabe? Não, não quero. Você sempre vê aquela carinha assim, você tá comendo e você faz assim, né? É, é sempre comendo, né, cara? Eu odeio, odiava quando eu filmava comendo. Sempre comendo, impressionante. Sempre comendo. A hora do rango geralmente casava com a hora da gravata. Por quê? Era uma estratégia para que os pão duros, né? A galera que não tinha dinheiro ou tinha esquecido, a carteira em casa, não tentasse sair de fininho, fugir, porque eles estavam comendo. Conceito de estratégia, em grego, estrategia. É a hora perfeita e eu fiz isso no meu casamento. Você fez isso? Eu fiz, eu vi que todo mundo... Hora da gravata, enquanto todo mundo tava sentado comendo... Serviu o jantar e eu vi que tava todo mundo comendo, eu falei com o Delari. Falei, Delari, é agora? Aí o Delari me ajudou na gravata e consegui extrair algumas moedas da galera que estava comendo. Nada mais justo, né? Eu tava pagando o jantar, então... Com certeza. Aquela troca boa. Daí o cunhado, os padrinhos ou algum amigo extrovertido, já catava uma bandeja e já ia passando a gravata do noivo, de mesa em mesa, cortando de pedacinho em pedacinho, bem pequenininho, pra render mais e assim garantir uns belos trocados pro casal na lua de mel. Companheiro de companheira, assim como o meu adversário Jair, eu já casei três vezes. Mas eu gostava mesmo dos casamentos das antigas, que a gente podia entrar de penetra e comer de graça. Uma coisa que eu e o companheiro disse, eu fazia muito, a gente entrava de penetra, com uma gravata falsa que nem era do noivo, saia arrecadando tudo e o dinheiro não era do noivo. O dinheiro era nosso, companheiro. Não podia faltar aquele momento de estourar o champanhe e quase nunca o noivo tinha as manhas de abrir a garrafa. A essa altura do campeonato, o noivo só queria cumprir o mandamento divino de multiplicar e povoar a terra. A lua de mel geralmente era em casa mesmo, mas o clássico da época era quem podia viajar pra praia ou pra alguma pousada na região serrana pra passar um final de semana. Ah, e depois de dois ou três anos, anos, chegava a fita do casamento, fita VHS, que a galera reunia a família toda na sala pra assistir. Beleza, mas e hoje em dia? Será que a cerimônia mantém ainda o mesmo charme e união de antigamente? A resposta, meu pequeno gafanhoto, eu imagino que você já saiba. Começando que as celebrações se tornaram verdadeiros eventos de gala, com produções dignas de filmes e orçamento que muitas vezes ultrapassam o valor de um carro novo. As cerimônias são realizadas em locais exóticos, com decorações extravagantes e muitas vezes temáticas. As recepções perderam o toque familiar, são realizadas em salões de festas luxuosos com bifês gourmet, DJs famosos e shows pirotécnicos. As fotos e vídeos são instagramáveis, feitas com drones, efeitos especiais e os álbuns são digitais. Nada de livro grande pegando poeira e ocupando espaço. O álbum é acessado via QR Code agora. Até o bolo é de mentira. Isso é verdade. É um bolinho pequenininho, né? É um bolinho pequenininho, é minimalista. Um fake cake para ficar bonito no Instagram. Falando em digital, hoje em dia tem aquele negócio de lista de presentes nas lojas e na internet, né? Mas antigamente ninguém pedia nada. A pessoa levava o que podia para presentear os noivos. Os presentes eram entregues na hora, na mão dos noivos mesmo. Muitas vezes numa embalagem da Casas Bahia e estava tudo certo. Depois da festa, aquela foto com tudo quanto é presente em cima da cama. Jogo de panela, ferro de passar, forma de bolo, duralex, bandeja. Era uma beleza e aquela foto tudo em cima da cama para coroar o momento. Sem contar que agora temos tradições reinventadas. Afinal de contas, essa coisa de tradição é algo muito retrógrado e machista também. Começando pelos padrinhos. Quem disse que precisa ser um casal? Isso é muito sexista. E se for um grupo de amigos com cachorro, gato e planta? O vestido da noiva agora não precisa ser mais branco. Afinal de contas, essa imposição do branco não cai muito bem para os dias atuais, né? Ah, o buquê também é importante. Agora não é restrito apenas para as mulheres pegarem. Afinal de contas, os homens também têm o direito de casar. Olá a todos, eu quero dizer o seguinte. A tradição pode ser até divertida e tal. Mas você incentivar que um bando de mulher solteira lutem por um buquê é uma coisa inacreditável. A solteira que agarra o buquê tem a obrigação de procurar um marido, um homem. Isso é um absurdo. E depois de tudo isso, ainda tem que colocar o sobrenome do homem como se fosse uma propriedade. Isso é uma coisa retrógrada. Isso é inacreditável. Ninguém pertence a ninguém, ninguém é propriedade de ninguém. Ouviram seus pastores bolsonaristas, que são dignos de uma seita absurda. Vocês perderam a eleição e ficaram inelegíveis. Todos eu vou lutar para isso. Com o passar dos anos, as festas de casamento foram ficando cada vez mais caras e sofisticadas. É inegável que os casamentos de antigamente tinham uma simplicidade e um significado que os casamentos modernos muitas vezes não conseguem alcançar. A comida era caseira, mas feita com muito amor e carinho. A família toda reunida, muitas pessoas ajudando e ao mesmo tempo todo mundo se divertindo. Definitivamente, foram tempos maravilhosos que quem viveu não esquece jamais. As cerimônias simples, as tradições familiares e as recepções modestas faziam dos casamentos eventos verdadeiramente especiais e memoráveis. Mas eu quero saber de vocês aí de casa. Sentem saudade dessas celebrações antigas? O que vocês acham dos casórios modernos? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. O modelo da Brasil Paralelo para de pé porque as pessoas assistem os nossos conteúdos e têm vontade de assistir mais. Existe uma parte importante dos nossos conteúdos que é educacional. Existem também os filmes todos que nós temos em nosso catálogo, nosso streaming. São conteúdos que transformam muitas vidas. E a gente chega lá com uma oferta boa de filmes, etc. Um aplicativo gratuito para ela usar e ela acaba tendo acesso a um conhecimento e despertando para uma nova vida. Eu garanto para você que o consumo dos nossos conteúdos vai transformar a sua vida. Então eu convido você, vamos fazer essa forcinha, vamos dar esse passo, adquira a assinatura da Brasil Paralelo e não só você vai ter isso, como de bônus você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas conscientes, pessoas engajadas, pessoas que têm uma intenção boa para o seu país. Então eu convido você a fazer a assinatura da Brasil Paralelo. Legenda Adriana Zanotto